Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal, e agora o nosso tema é Essa pessoa vai mandar mensagem? Vai mandar mensagem, gente? Cadê essa pessoa? Esses temas são os temas carro-chefe do canal, tá pessoal? E tem ajudado bastante gente, por isso que eu faço com frequência Tem três temas que eu não vou deixar de fazer no canal Porque quem manda no canal são vocês, a maioria das pessoas É a maioria que eu sigo, ok? Bom, será que essa pessoa vai te mandar mensagem? Mentaliza essa pessoa e vamos descobrir se essa pessoinha vai te mandar mensagens Esse é o canal Enigma do Oriente Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho Pra você receber as notificações, tá bom pessoal? A minha gratidão a todos vocês Por fazerem do nosso canal esse sucesso Será que essa pessoa vai te mandar mensagem? Estamos curiosos, eu também estou curioso, igual vocês aí Bom, lembrando a vocês também Da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta Vamos ver pessoal, se essa pessoa vai mandar mensagens Todo mundo bem curioso, né? Bom, os três montinhos estão feitos Montinho 1, a pedrinha azul Montinho 2, a pedrinha marrom Montinho 3, a pedrinha branca Faça a sua escolha, mentaliza o montinho Que você mais se identificar Eu vou dar uma pausa no vídeo Pro vídeo não ficar extenso Bom, vou afastar a opção 3 Vou afastar a opção 2 Vamos na opção número 1 A pedrinha azul Se essa pessoa vai te mandar mensagem Mentaliza a pessoa Suas orações, afirmações e visualizações Ajudam a uni-los Olha só Chamando a sua alma gêmea Ou seja Pra quem está fazendo aí feiticinho Orações, rezas, simpatias Você está conseguindo chamar a atenção dessa pessoa, hein? O universo está trabalhando ao seu favor Já é uma boa notícia, hein? Vamos ver se ela vai te mandar mensagem Canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce, pessoal Deixa o seu like Ative o sininho Vem participar com a gente Do canal Enigma do Oriente Rio de Janeiro, Niterói, Brasil Para o mundo Bom Pra você que fez a sua escolha aqui Blobção número 1 Se essa pessoa vai te mandar mensagem O universo já falou que Nas palavras claras do universo A sua macumbinha está dando certo As suas afirmações estão dando certo Você está ajudando, hein? Continua fazendo O que eu posso falar se essa pessoa vai te mandar mensagem? Aqui eu digo que sim Você vai ter uma nova oportunidade com essa pessoa aí, tá? Vejo pra muitos aí um relacionamento sério Chegando com essa pessoa É... Tá dando certo, sua macumbinha Bom, eu vejo que essa pessoa Tá acreditando nos sentimentos dela E vai se mover Eu vejo ela Vejo que ela não vai desistir de você Tá? Eu vejo que essa pessoa tem muita paixão Por isso que ela vai querer se envolver Em relacionamento mais sério com você Tá? Essa pessoa aqui tem desejo Vai se comunicar Vai renovar as coisas com você Vai te chamar pra fazer uma viagem Ou vai ter que viajar pra te encontrar Você não sai dos pensamentos dessa pessoa E está na hora Essa pessoa acredita que está na hora De sentar e conversar com você E ela sabe que está no seu caminho Pra quem terminou aqui Vai ser um novo ciclo entre vocês Aonde vai ressurgir esse amor aí Bem gostoso Essa pessoa longe de você Ela fica com medo Fica um coração partido Entendeu? Essa pessoa Você não sai da cabeça dessa pessoa É quase uma obsessão Tá? Você perturba demais a mente dessa pessoa E essa pessoa tem muito tesão Muito desejo Essa pessoa te deseja muito Pensa demais em você Tá? Só que é uma pessoa que é É uma pessoa muito cautelosa É uma pessoa que só se move com segurança Ela está isolada Ela está isolada Porque ela está refletindo Tudo isso que ela está sentindo Que nem ela sabia Que sentia a metade Do que ela sente por você Tá? Por isso que eu te falo Que essa pessoa Vai te mandar mensagem sim Ok? Pode aguardar que vai chegar a mensagem dessa pessoa Esse é o canal Enigma do Oriente Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos feitiços Especialidade na área amorosa Tá? Lembrando a vocês da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta Opção 2 A pedrinha marrom Se essa pessoa pensou em você Não, desculpa É muito vídeo Se essa pessoa vai te mandar mensagens Olha só, preste atenção Conversa de coração para coração Você tem que conversar com essa pessoa De coração para coração Para que vocês possam realmente saber O sentimento de um e do outro, tá? O universo está se comunicando com você, hein? Eu acredito que vai ter mensagem Porque vocês vão ter que ter uma conversa Olha que coisa gostosa Gostou, né? Gostou de saber disso, né? Gente, o universo Ele traz pra gente Tudo que a gente joga pra ele Seja positivo ou positiva Que você vai atrair positividade Pra sua vida Nada é impossível Entendeu? Nada é impossível Guarde isso Bom, se essa pessoa Vai te mandar mensagem O universo já falou Que vocês têm que ter uma conversa Franca De coração para coração Eu vejo que essa pessoa Realmente ela vai se comunicar com você Vai te mandar mensagem Por quê? Porque ela quer sentar com você E conversar Essa pessoa pensa demais em você Te vigia E vai te procurar Vai te procurar com o quê? Com mais equilíbrio Com mais lógica Com mais honestidade Com mais verdade E aqui vocês vão ter Uma conversa boa Essa conversa vai trazer Uma estabilidade Um reviravolta Na vida de vocês Vai ser uma conversa Com muita clareza Que vai fazer bem pros dois Por que isso? Porque sem você Essa pessoa Ela se sente abandonada Vocês estão afastados Um do outro Isso não é legal, gente Quando tem sentimentos Não tem por que ficar afastado Essa pessoa quer ter triunfo E vitórias ao seu lado O momento é favorável E por isso que ela vai Te mandar mensagem Eu vejo que essa pessoa Tem uma paixão por você Muito forte Está cheia de fogo Saudades Eu vejo ela querendo Ter alegrias com você novamente E vejo que vai ter Uma conversa Vai ter um início Um reinício aqui Com muita clareza Essa pessoa quer ter Um compromisso sério Com você Tem sentimentos E vai te fazer Uma proposta Uma proposta amorosa Canal Enigma do Oriente Para você que nunca Teve nada com essa pessoa Essa pessoa vai sentar com você Vai abrir o coração E vai te dar uma oportunidade É uma pessoa séria É uma pessoa verdadeira Essa pessoa não mente Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 21997037548 21997037548 Fazemos e desfazemos magias Feitiços E especialidade na área amorosa Opção número 3 Gente Para quem Quer saber se essa pessoa Vai mandar mensagem Para quem escolheu A opção número 3 Lembrando a vocês Da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar consulta Ok Bom Opção número 3 Se essa pessoa Vai te mandar mensagem Alguém do seu passado Está voltando Para a sua vida Reconciliação Olha que delícia Já falo Para você Que vai chegar Mensagem sim Gostaram? Deixa o seu like Então Compartilha Compartilha Com o seu amigo O vídeo Compartilha Com o seu amigo Ajuda o próximo O universo Está te ajudando Bom Vamos lá Bom Aqui já saiu Que vai ser Reconciliação O universo Já falou Ela vai me mandar Mensagem Gente Vai Gente Porque está Com muito apego Você Essa pessoa Tem alguma coisa Kármica Essa pessoa Não para De pensar em você Por isso Que ela quer O renascimento Dessa situação Tá Em vez de relacionamento Kármico Aqui Essa pessoa Tem um grande Sentimento Por você Vocês terminaram Separaram Estão longe Essa pessoa Já planeja Voltar Para seus caminhos É uma pessoa Que sabe Que te ama Tem amor Por você Essa pessoa Está com o coração Apertado Está triste Sem você Vai se movimentar Rápido Na sua direção Vejo vocês Tendo sucesso Indico uma paixão Um romance Muito forte Entre vocês E o mais gostoso Gente Essa pessoa Não quer mais Um relacionamento Desigual Ela quer Uma igualdade Eita Que coisa gostosa Este é o canal Enigma do Oriente Para quem está solteiro Essa pessoa Descobriu que tem Um sentimento Por você Tá Mas infelizmente Essa pessoa Está muito apegada A alguém do passado Dela E aqui diz Que essa pessoa Deve voltar Para essa pessoa E não para você Porque essa pessoa Está muito apegada A alguém do passado Dela Gosta de você Porém Infelizmente Para quem está solteiro Aqui Não vai ter nada Com essa pessoa Porque ela está Muito ligada A alguém Que terminou O relacionamento Com ela Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Gratidão